Olá pessoal, eu hoje estou aqui na casa da minha mãe. Hoje eu fui num sítio buscar limão, uma amiga nossa deu, e eu encontrei isso aqui jogado. Aí eu peguei, estava num sítio na beira da estrada, é muito antigo já. É um galão de leite, mais antigo, daqueles de ferro. Olha a sujeira, ele está todo enfeujado. Lá dentro ele está todo enfeujado, gente. Mas eu vou fazer uma obra de arte, vai ficar muito bonito, porque ele é antigo. Hoje nem estão usando quase essas coisas aqui. Muito bonito vai ficar, gente. Está feio ainda. Mas vai ficar bonito. Aí pessoal, é agora. Eu falei para vocês, eu lavei o tambor que eu achei. Pintei embaixo de cinza. Já passei uma cinza aqui dentro. Só mais uma repassada. Isso aqui vai ficar chique, gente. Vai ficar muito lindo. Gatosa está fazendo uma obra de arte. Aqui do lado de fora, eu vou passar essa cor aqui, metálica. Vai ficar muito lindo, gente. Isso aqui vai ser uma obra de arte para colocar bem no canto de uma cozinha. Olha aqui. Olha aqui. Gente, vai ficar lindo, não vai? Olha, obra de arte da gatosa. Isso aqui já estava jogado no lixo. Olha, vai ficar lindo, gente. Isso aqui era um tambor de leite. É antigo, é daquele latão. Gatosa vai fazer aqui, vai ficar... Gente, vai ficar chique. Olha. Nossa. Vocês ainda vão ver onde eu vou colocar e como que vai ficar. Isso aqui vai ficar chique igual a gatosa. Gatosa é chique. Vai ficar muito bonito. Isso aqui eu vou dar de presente para minha irmã. Ela tem o trabalho dela, o canal dela, que é o... É o Clara, Alegria e um Café, gente. Convido vocês para visitar ela. E se gostarem do trabalho dela, também se inscrevam no canal dela e dão o like. E aqui, isso aqui eu vou dar para ela de presente. Olá, pessoal. Olha lá como é que ficou. Que lindo, gente. Gente, olha, a Gatosa fala para vocês que quer fazer uma coisa bem bonita, olha. Do lixo ao luxo, gente. Olha que lindo. Gente, olha os detalhes. Está pronto. Olha que maravilha. Pega aqui, minha filha. Mostra no canto do sofá da sala. Pega o sofá para verem como ficou bonito. Gente, olha que lindo lá no cantinho do sofá. Gente, olha. Gatosa ainda sendo aqui do lado. Olha que lindo, gente. Olha que maravilha. Foi a Gatosa que pegou e fez. Isso aqui que eu falei, não vai ficar aqui na minha sala porque não é meu. Era meu, mas eu já doei ele para minha irmã, para a Clara. E ela vai levar embora. Muito lindo. Maravilhoso. Gente, olha que perfeição. Uma coisa estava jogada. Já era lixo. Olha que luxo. Que lindo, gente. Olha. Gente, olha que maravilha. Olha o cabelo da Gatosa enganchou. Gente, olha que lindo. Foi a ideia da Gatosa. Foi a ideia da Gatosa. E aí sabe o que aconteceu, gente? Gatosa veio na casa de uma amiga e achou muito lindo. Ela pega esses tambores para fazer isso. É um galão de leite antigo. Aí pega, dá uma limpada, uma lavada e pinta. Olha que reciclagem mais maravilhosa, gente. Olha que maravilha. A Gatosa veio a ideia da menina. Achou muito lindo. E se vocês gostaram, gente, se inscrevam no meu canal. Deem o seu like. Ativem o sininho e compartilhem com os amigos. Gente, fiquem todos com Deus. Que Deus me ensinou a todos vocês. E olha que maravilha, gente. Olha. Olha que lindo. Lindo que nem a Gatosa. Tchau, gente.